A exposição de artes Alma Feminina está acontecendo na agência Cicré de Pato Branco, Zona Norte. Ela foi instalada em homenagem às mulheres e apresenta ao público obras de vários artistas convidados. A atividade está acontecendo através da parceria entre o Departamento de Cultura e a LAP, Academia de Letras e Artes de Pato Branco. E a gente entende a importância de ter lugares que possam legitimar o trabalho dos artistas e as suas obras. Então é muito gratificante a gente ver que existem esses movimentos, que existem esses artistas e que existem essas pessoas que são fundamentais nesse processo de legitimar tudo isso. Nós estamos estendendo o reconhecimento às mulheres, às artistas e através das nossas participantes, das nossas confreiras, nós estamos homenageando como Academia de Cultura, Academia de Letras e Artes, as mulheres que são artistas, que têm o seu dia a dia valorizando a arte. A exposição é uma oportunidade para que artistas locais possam mostrar suas obras para diferentes públicos. Cada obra que aqui está, ela traz um pouquinho do sublime, do belo, do que é ser mulher, mas também sem esquecer da força feminina, da luta, da ousadia, da dor, da violência. E quando a gente fez essa proposta, o que a gente quer deixar muito presente é a necessidade de a mulher ter um olhar para as causas femininas, para todas as causas femininas que são urgentes e são necessárias. Nós tivemos sempre uma cultura muito baseada em coisas muito duras, eu sempre digo, para quem escreve poesia principalmente, e aí quando você vê a arte das mulheres, a escrita, a pintura, a escultura e todo esse conjunto, você passa a ter uma visão mais ampla de toda a parte social e cultural. O Cicrê de Zona Norte e Pato Branco oferecem o espaço para que artistas possam expor sua arte. Nós já fizemos várias exposições neste recinto e após a pandemia nós estávamos engatinhando, não estávamos conseguindo. E aqui então nós resolvemos expor as obras de quarto artista aqui de Pato Branco, excelentes obras, naquele negócio de sentido de motivá-las e para que o povo de Pato Branco conheça as artistas que tem em nossa cidade.